E é isso aí galera, a gente vai apresentar uma parada muito bacana aqui, chegamos aqui com mais um servidor galera de RP, mas esse aqui não é um servidor qualquer não galera, é o que eu falo pra vocês, o que eu trago pro meu canal não é qualquer coisa, eu tô aqui com o Black Knight que é o Felipe, eu queria mandar um salve aqui velho, seja muito bem-vindo, aliás eu né, na verdade que tô chegando aqui, seja bem-vindo ao meu canal, tô chegando aqui no servidor do cara mano, então manda o seu salve aí pra galera maninho. E aí gente, bem-vindo aí no servidor, quem quiser entrar tá livre aí pra todo mundo, tá todo mundo bem-vindo, pode entrar aí, a staff sempre tá aí online pra falar, qualquer dúvida. É isso aí galera, então vamos aqui, esse aqui é concessionária pessoal, pra poder você vir comprar o carro, tá ligado? E mano, aqui é muito top mano, muito top, vamos apertar item aqui pra entrar na concessionária, a gente tem esse carro aqui né, antes que tu vê, pra tu selecionar, tipo tu entra no negócio, deu enter né, normal, mas tipo pra tu não ficar baixando todos os carros, não ter aquela demora de deixar teu carro, tu apertar D no carro que tu quer, ele vai baixar o modelo. Ah, beleza então. Aí ele vai mostrar o carro, pode tu não precisar mostrar todos, isso e aquilo. Ah tá, de boa, de boa. Aí galera, tá aqui ó, ó, vamos aqui na garagem, ó, tem aqui os carros comuns, os esportivos, então já vamos lá cair de cara aqui pros esportivos pessoal. Ó, vamos ver, ó, baixando o modelo aqui ó, tá aqui ó, o mercedor é cabuloso, acho que esse aqui deve ser uma SLS né, AMG eu acho, acho que deve ser esse modelo. Esse aqui tá muito bonitona, ó, tem uma, a gente tem outra aqui ó, vamos lá, baixar o teu modelo, é D né, pra poder baixar o modelo. D pra poder baixar o modelo. Tem alguns carros do jogo também aqui, que é o Pigalle, que todo mundo conhece, Bugatti Veyron galera, né, que é o Adler aqui, ó, bem top. Tem um Porsche Cayman também cara, que é muito top também, ó, dá uma olhada mano, olha que lindo velho, olha que lindo mano, que mod maravilhoso velho. Ó, tem, ó, tem o Ford GT, vamos cair só pro que a gente quer ver mesmo, os carros modificadão mesmo. Só pra deixar claro, são 200 carros modificados no servidor, mais 50 motos modificadas. Pois é, agora deixa eu te falar aqui mano, tá, tô apertando o Ford GT e tá aparecendo o Infernus né mano, como é que é isso aqui? Será que eu apertei o Infernus? O Ford GT seria o Ford, ou tá aparecendo o Ford GT e tá aparecendo o Infernus. É, pronto, caso apareçam essas coisas quando vocês estiverem online, simplesmente vocês vão chegar lá no nosso Discord, ele vai deixar na descrição aí de vocês, a dele, aí ele vai chegar, vocês podem botar lá no BugReport, em coisa de uma hora, estourando duas horas, a gente já vai tá resolvendo isso. É isso aí galera, tem que lembrar galera, que tá sempre desenvolvimento mano, nada já chega perfeito não, acontece mesmo. E ó, tu tá, é, tá sempre constante melhoria, isso que é importante lembrar tá pessoal. E os caras tô sempre levando muito a sério aqui, fazendo, fazendo um reparo de bug. Cara mano, sempre quando eu volto, tá muito melhor do que o que eu entrei, velho. Ó, dá uma olhada aqui, esse Maserati, olha esse Maserati moleque, olha só, olha o agressivo desse carro aqui mano, que top mano. Show de detalhe desse carro aqui mano, tá ligado ó. Tem o Tesla também, ih caraca, quase que eu comprei, ainda bem que eu não tinha dinheiro mano, ainda bem que eu não tinha dinheiro, se não tinha comprado. Ó, Tesla, eu não sou muito fã de carro elétrico, mas é que ela é parada né mano, carro elétrico vai dominar mercado aí mano, Depois a gente não pode mais reclamar não, velho, vai ser isso aí mesmo. Ó lá, Ferrari Enzo, ó lá, olha isso aqui mano, olha essa modelagem que linda mano, esse carro. Olha que sano moleque. Então a gente tem carro pra caramba aqui ó, tem carro pra caramba. E lá tá lá fora lá mano, vamos lá fora com ele. Como é que eu faço pra sair aqui maninho? É apertar V? É, não, Backspace, Backspace. Backspace. Então vamos sair aqui ó, você já pode ver que ele tá com o Mustangzão muito top lá. Pode ficar clicando até sair. Beleza. Normal, é um sistema de segurança pra todo mundo sair de verde da funcionária. Ah, beleza. Maravilha. Ó, dá uma olhada galera, olha que lindo mano. Olha esse Mustangzão, velho. Mano, tá muito top. E eu queria mostrar pra vocês agora aí mano, a favela mano. A favela ficou espetacular, mano. Os caras tiveram um trampo mano, um monstro vai com essa favela. E vale a pena demais mostrar, vocês vão ver só, que troço absurdo. Lembrando, essa favela tem modos normais, se você quiser colocar no seu original, mas porém essa daqui ela tá toda modificada em que sentido. A gente refez ela, boa parte, não refez, mas otimizou ela completa. Porque aqui o servidor, a base dele é totalmente original. Não é uma base pega, pronta, a gente refez tudo do zero. É isso aí galera. Lá aqui, logo em cima de tu, tem uma águia saindo do pessoal do SAMU. Sério? Cadê, cadê? Olha pra cima ali ó, atrás do... Ali ó, descendo. Tá vendo? Tô vendo, tô vendo, desceu agora lá. Tem uma águia, é o pessoal do SAMU. Olha lá mano, é verdade mano, olha lá mano. Um copo, que louco. Olha lá galera, olha aí ó. Tá vendo? Vamos pra aquele ponto lá, muito maneiro mano. Tô indo. Olha só galera, olha só, vai vendo aí, olha aí. Deixa eu só abrir mais pelo lado de fora aqui da câmera. Que a ideia é de trazer o RP, trazer a primeira pessoa né, pra vocês aqui. Eu vou botar o lado de fora só pra vocês conhecerem melhor. Pra ver como tá bacana o esquema agora, olha isso. Lembrando, futuramente todas as casas terão pra comprar. Caso você queira comprar as casas. Aí sim. E algumas já que já estão pra venda, que tem o interior pronto já. Olha lá. Putz só galera, olha isso aqui velho. Olha esse visual que a gente tem aqui da favela mano, olha isso. Olha isso aqui velho. E eu aqui na RP galera, sou mecânico tá. Então assim, sou dono dos meus próprios problemas com o carro aqui. Deu problema e já consigo consertar. E eu tô numa missão de consertar o parque ólico lá né. Tem uma hélice lá que tem o problema, tem que consertar ainda. Então eu tenho que concluir essa missão aí. Mas claro... Todas as missões, todas as profissões, eles têm um, vamos dizer assim, uma missão secundária. Porque a nossa principal missão aqui é o RP. Então, isso aí são missões casas. Um exemplo, o servidor esteja, sei lá, 3 horas da manhã tá afim de jogar. O servidor tá, só tem turno no servidor. Claro que não vai ter player pra tu fazer um RP. Pode ir fazendo aí, juntar uma grana com essas missões secundárias. Exatamente. A gente vai fazer lotar isso aí galera, porque na moral mano, esse aqui é um servidor muito bacana. Os administradores me acolheram muito bem, os caras são super refina. E não tem aquela coisa não mano, a DM que fez merda mano, é punido velho. Os caras não tem essa não velho. Não tem essa frescura de, ah, a DM pode fazer o que quiser, nem essa não velho. Eu tô falando pra vocês aqui direto, porque cara, dá pra confiar nos caras, são muito gente fina. Olha isso mano, olha esses detalhes velho, que loucura. Olha lá, entrando na favela, a gente tá correndo risco, porque pode ter uma galera aqui mano, que vai descer a bala sem dó, tá ligado? Mesmo ele, mesmo o moleque aqui sendo administrador, que a galera sabendo, galera tem total direito de descer um tiro na gente, não vai ser por indo não. Porque aqui é a área deles. É a área deles galera, é a área deles. Ele entrou, se lascou, tá ligado? Agora mostra aí pra gente, aonde que eles levam a gente pra matar, velho? Cara, normalmente tem em todo canto, né? Mas tipo, sempre eles podem ver um cantinho diferente. Tem esse aqui que eu brinquei comigo, que os caras levam lá pra dentro, fazem um RP. Na hora do sequestro, dinheiro, reféns, essas coisas. Isso aí. Você pode ver que a rodovia completa também. Pois é, olha aí galera, é o marginal como é que é. Olha isso, velho. Olha que louco, velho. Mano, o bagulho tá muito insano, galera. Vocês não tem noção, se você virou lotar de gente, mano, vocês vão ver como é que o troço vai ficar mais louco ainda que já é. Tem nego aí, correndo pela rua, fazendo merda, leva a multa quando tá fazendo merda também. Tem gente que dá fuga da polícia, tem polícia e bandido tretando aqui com as pessoas, o que é normal de um RP. Mas cara, é muito legal você vivenciar isso aqui com outro aspecto de cenário que nem a gente tá vendo aqui, tá ligado? Isso aqui é uma outra ideia, mano. Muito legal. Agora, deixa eu ver aqui, tem mais algum outro lance aí, mano, que tá pra gente. Tem a praça lá, né, que tá um pouco modificada. Isso, a praça, boa. Vou lá, vou lá na praça agora. Porque lembrando, eu tô aqui me arriscando na... Passando os sinais, mas você pode levar uma multa, ter o carro apreendido, você ser preso, tudo isso. No caso, eu tô fazendo assim, levando... Com medo de novo de levar outra multa. E a multa aqui é cara, né, mano? Tem essa praça aqui. Olha lá que da hora, galera. Tem um lowrider lá paradinho, lá. Agora, cadê o corpo aí, cara? Ali, ó, tem um corpo ali em cima, né? Você falou pendurado ali, né? Tem um corpo ali em cima, que o próprio GTA demora... Aí, para aí, para aí um pouquinho, para aí, tá em destaque agora. Olha lá, galera, pendurado ali, mano. Tá ligado? Isso é um evento, é um evento do servidor para o usuário, o player, o cidadão aqui, achar o serial killer. O quem é que tá aparecendo nesses corpos? Tem recompensas, a gente sempre vai fazer eventos. Sugestões de mods, tudo vocês podem mandar no nosso Discord que a gente pode, sei lá, colocar alguma coisa assim. E, galera, tá cheio de corpo pela cidade, hein, mano? E o mais louco, você vai encontrando o corpo velho nos ditados. Isso que é muito louco, velho. Então, tipo... Para você menos esperar, tem um corpo do teu lado. Pode escutar uma risada, alguma coisa assim. E você vai saber que é o serial killer, né? Você vai ter que descobrir quem é ele e tudo isso. Isso aí eu não sabia, não. Isso aí é top, velho. Isso aí é novidade. Deve dar um arrepio danado, tu tá na moral, né? Porque do nada tu tá aqui, para no sinal, do nada para uma moto. Sem ninguém dentro e começa aí do teu lado. Pois é. Ou fosse um fantasma. Sempre tem isso. Olha que top. Aí tem mais alguma coisa aí? Tem lá a prefeitura, que é comum do RP, né? Você começa. A vara começa lá no aeroporto. Pega a sua bijinha lá. Depois vem para cá, pega a sua identidade, sua profissão. E depois faz a autoescola, o padrão de sempre. Então, vamos lá para o Drift, então? Vamos mostrar os carros lá do Drift, pessoal? Vai querer mostrar qual? Cara, vai pegar a unição lá. Unição de um padrão da infacção. Beleza, bota o Nissanzinho aí, que é top, mano. Vamos lá, pega aí. Galera, agora vocês vão ver a parte Drift. E o Drift aqui é diferente, pessoal. O Drift aqui não é aquele só acelerar e sair andando na moral, tá ligado? Por exemplo, aqui a gente está andando com a física do próprio jogo, tá ligado? Alguns carros, eles têm a velocidade mais modificada para poder dar um esticadão. E que nem tu falou, tem carro aí que chega a 380, né, cara? É, deixa eu dar... Esse aqui que eu vou fazer é só para a gente pegar o outro carro. Lembrando que não pode deletar o carro assim. Só mesmo para poder apresentar a vocês. Isso. Opa, chegou. Demora um pouquinho. Aí, galera, 370Z. E esse aqui é o mesmo, né, mano? Caraca, olha aí, detalhezinho na frente dele aqui, top. Olha lá, mano. Bonitão, desculpa aí a sombra, galera, mas é porque senão fica travando muito, tá ligado? Mal, né? 5M também tem isso. É, pois é. Agora a gente vai lá, no ponto a gente pode fazer drift tranquilo, acho que lá não dá multa, né? Só na cidade. Não, lá não dá multa, não. Agora, se pela cidade tu levar uma multa, aí a gente não pode fazer nada, tá ligado? É, não, pois é. É isso que é legal, galera. Sem intervenção, tá ligado? Sem nenhuma intervenção de administração. Porque o cara tá cumprindo o papel dele dentro da RP. Descumprir e quebra tudo. Normalmente o 5M sempre tem uma bugada ou outra, mas vocês podem chegar no suporte no nosso Discord. Que a gente tira dúvida, até mesmo se não for do 5M, alguma dúvida de Windows, alguma coisa. A gente tem uma equipe aí pra ajudar vocês. Olha aí, galera. Galera de suporte também, é uma parada muito importante destacar aqui. Tá dando umas travadas aqui. Tá tendo uma... Tá tendo aquela ação do pessoal ali no banco. Ah, é? O assalto, né? Tá tendo um assalto ao banco ali. Pode ver que a polícia colocou essa aí. As barreiras. Um monte de barricadas aí. Só não passa por lá pra gente não acabar levando um tiro. Isso que é legal, galera. A cidade tá viva. Parece que tá parada aqui, mas, cara, tá viva a cidade, mano. Quando você menos esperar vai vir treta, mano. Bota certeza. Isso aqui é da hora, mano. Nunca... Nunca nada é previsível, tá ligado? Não é uma coisa padrão de missão e pronto, acabou. Como é no original, no GTA Online, só é aquele PVP. Exatamente. Isso aqui dá uma outra atmosfera, galera. Dá outra atmosfera. É impressionante, velho. Pode ver que aqui já tá umas coisas modificadas já do servidor. Legal. E agora vem o Drift, né, galera? Que a gente quer ir tanto, né? E olha... A base, né, da nossa... Da facção. Essa daqui, né? Toda modificada. É que daqui pra frente, daqui a um tempo, vai ter mais coisa nela. A gente pensa em colocar mansões pelo mapa, várias outras coisas. Tudo feito do zero. E também o Samu, né, que vocês vão colocar aí, né? É, a gente tem um prédiozinho do Samu, vai ter o prédio da DP. Olha que top, mano. Tudo isso. Isso que é legal, galera. Isso vai ser muito bom. E eu vou tá fazendo aí o roleplay, galera. Pode ter certeza aí, já como você já viu, já sou mecânico. Você fica paradinho aqui, você tá ganhando só grana. Mas se tu fizer as missões, tu acelera bem mais o processo. E vai ser mais top. Olha lá. O jeito de acelerar aqui, fazer Drift, pessoal. É o seguinte. Ele tem que ir segurando no Shift. Pra entrar em modo Drift, né? Lógico que ele tem que acessar o menu, né? Pra poder começar a habilitar. Se você quiser mostrar aí, tu tá com o cargo. Você pode mostrar. Beleza. Ó, tem aqui, ó. Aí, opa. Como é que era mesmo? É o K, né? É a interação de jogador. K, a interação de jogador. Isso. Aí tá aqui, ó, pessoal. Habilitar e desabilitar Drift, tá ligado? Tá aqui a opção. Aí tu tem que estar dentro do carro pra poder habilitar. Se tu tiver fora, ele não funciona. Tá? Então, eu tô aqui, ó. Se eu clicar Drift, o carro vai fazer Drift, tá ligado? Aí ele tá no modo Drift. O que que acontece? Ele só vai funcionar o Drift se você segurar o Shift. Soltou o Shift, velho. O carro, ele corre normal, tá ligado? Volta a física do GTA. A física do GTA, exatamente. Claro que os carros têm umas velocidades modificadas, mas, cara, ainda é a física do jogo, tá ligado? Mas ainda ser muito mais top, porque a gente corre muito mais do que no próprio jogo do GTA original. Eu queria ir aí. Aqui, ó. Aproveitar pra também mostrar o negócio do mecânico. Isso. E como eu sou mecânico, pessoal, olha só. Vou reparar o veículo aqui, ó. Apertei meu carro. Se tu puder fazer, é melhor fora. Vem aqui fora. Tu mostra melhor. Vai fazer fora? Já a gente ajeitou esse negócio. Opa, isso. Aí sim. Olha lá, reparar aqui, ó. Apertei Enter. Opa, perdi que tá... Em reparar. Ah, perdi um WD? Como assim? Nossa, tu tá sem um WD. Deixa eu mostrar aqui. Tô sem, caraca. Eu tinha 20, mano. Será que eu gastei tanto assim? Lembrando, tem esse negócio. Tu pode chegar aqui, ó. Interação do jogador. Vou no meu inventário aqui. Vou no WD. Vou enviar um pra tu. Aí, ó. Ah, tá. Beleza. Recebi um WD. Tá, vamos lá. Vamos nessa. Deve ter gasto. Porque eu fiquei batendo tanto carro que eu acho que eu gastei todo mundo. Não lembrei. Olha lá. Ó, tá arrumando o carro. Tá ligado? Tá ligado que tem esse moçarico na mão, velho. Que a gente conseguiu no jogo. Só vi só na mão de NPC. Ou não tinha? Eu não lembro bem. Eu não lembro também. Mas, de toda forma, pronto. Pode ser o carro. Entrou nele. Dá uma acelerada. Ah, é. Pra poder fazer o tráfico. Pode entrar nele, se quiser. Quer dirigir? Até lá. Pode ser. Pode ser. Galera, eu vou falando que eu não sou bom no drift, não. Porque aqui é outro lance de drift, tá ligado? Mas, não é ruim, não. É legal, é divertido. E a... Quer subir, não? Pelo observatório, também. Também tem lá. É, observatório. Eu vou pelo observatório, velho. Deixa eu ver. Aqui mais pra trás, né? Se eu não me vendo, não acho que é. Aí, tu vai direto aí. Só seguir os checkpoints aí. Se fosse um checkpoint. Beleza. Eu vou correr normal aqui, pessoal. Mas é pra poder conseguir descer. Porque subindo não é tão legal fazer drift. Porque até mesmo no GTR original, é chatinho fazer drift subindo. Então, descendo a gente vai ter mais chance de fazer um bagulho legal. Passou. Se aí não tem, tu vai passar direto. É, vou dar uma volta maior. Não é verdade. Vem que eu tava pensando aqui. Eu apertei K aqui. Agora eu vou entrar aqui no... Ô, Cacilda. A interação do jogador. Obrigado, valeu. É que eu... Quase não, quase não, hein, pessoal. Que é o caso do tempo. Mas na hora que eu começar a trazer o RP pra vocês, vocês vão ver que eu vou chegar com mais frequência. Ó, tá vendo? Eu tô com o drift habilitado. Ó, mas ainda não tô fazendo drift, tá ligado? Eu tive uma saída forte, mas não é o drift ainda. Agora apertei shift, ó. Eu vi a saída do carro dele de traseira, né, pessoal? Ó. É difícil no início, mas é aquela parada. Desafio é pro sorte, mano. Tem que treinar, mano. O bom é isso. Nada é igual, tá ligado? Opa. Quase bati o teu nismo, hein, mano. Ó lá. A gente botou em breve, vai mandar bem pra caramba, vocês vão ver só. Não, não, vai. Aí o... A batida no carro, ela é um pouco maior do que a da física do GTA. É, ele é mais sensível. Tu bateu agora, se tu passar muito o motor, daqui uns, vamos dizer assim, uns 10... 10 minutos, tu vai começar a sentir o carro parar, o carro perdendo potência, tudo isso. É, exatamente. Então, se na hora que tu começar a ver que teu carro tá querendo esfumaçar, para o carro de vez, mano, e chama o mecânico mais rápido que tu puder, tá ligado? Eu sou mecânico justamente porque se eu não conseguir encontrar o mecânico na hora, não vou ter PT do meu carro. Eu vou perder meu carro assim. Pode ver que dura, né? Nossa, mano, que recuperada. Caraca, nossa, mano, só foi a plaquinha, que sorte, velho. Nossa, mano, gridei na hora, velho. Achei que eu fosse perder o carro. Nem é mole não, galera, mas, cara, é legal, é um desafio diferente. Tu solta o shift para poder conseguir pegar a física normal do jogo. E shift para poder entrar em drift, tá ligado? Isso aqui faz as transições serem mais precisas, tá ligado? Fica muito legal. E aqui vai ter o clutch kick, tá, pessoal? O clutch kick, ele é preservado aqui. Nossa senhora, caramba. E lembrando, esse negócio do drift, ele não é um mod. Isso aí é uma programação totalmente original mesmo do nosso servidor. Você pode, se você quiser colocar um negócio de drift no seu, você vai conseguir colocar aquele lá do mod, mas aqui é diretamente na programação do 5M, do GTA em si. Isso aí. Ó, já começou a pegar o jeito, hein, velho? Já começou a entender melhor aqui. Quer subir do carro pedindo um pouquinho de potência, né? E aí, né, agora eu quero ver fazer só essa descida. Vamos lá. Vamos fazer só essa descida aqui. Depois do drift a gente tem mais alguma coisa, hein, mano? Não que eu me lembre, é assim, o resto é, como pode ver aí, no... Tá tendo esse rolo aí, né, no servidor aí. O pessoal conversando aí fora do RP. Lembrando, a gente tem o... Asterisco é o... Da polícia, ó, pode ver lá. Cada chat tem uma coisa diferente. O arroba... E... O hashtag, que seria o Twitter, para anunciar as coisas. Ou então você também pode anunciar no anônimo. Ô, eu tava só porque eu tava passando de... Tirando uma fina da parede, mano. Tava lindo, velho. Opa. Eita, bexiga. Eita, bexiga alada. É complicado. Aqui eu me exaltei. Fiquei puxando com força, tá ligado? Achando que não ia conseguir. Cara, aqui tem que ter uma teia calma, tá ligado? Dá para fazer o drift suave aqui, mano. Só uma teia calma. Nessa parte é que nem eu. Eu vou ficar desesperado que tá vendo que vai rodar, tá ligado? Pô, no começo é assim mesmo. Aí, pra deixar claro, a facção aqui do servidor de drift, a facção não, a organização, um pouco melhor, é... você pode entrar em contato com o Butui aí, dentro do servidor mesmo, para ele recrutar vocês aí para o servidor, para a organização. Ela tá aberta aí. Deixa eu organizar o carro aí, porque... Opa, beleza. Já ia começar a arrumar também. O carro meio que tá todo ferrado. Porque, lembrando, para conseguir esse modo drift, tem que estar ou na facção, para entender se... para poder a gente habilitar, porque tudo aqui é encargos, para não ficar uma bagunça, se todo mundo não ficar fazendo drift em qualquer canto. É isso aí. Pode entrar, se no carro vai querer dirigir, ou posso dirigir? Não, pô, eu vou de carona aqui. Beleza. Olha lá, e o cara já manda bem aqui, mano. O cara já conhece, velho. Ele começa, não é aqui? Vou chegar a prender, vou ficar bom que nem ele aqui, galera. Vou ficar bom que nem ele, aí eu... Aí eu vou ter vergonha na cara, e vou conseguir fazer o troco bonitinho. Isso aí. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado bastante, tá? E um servidor muito top. Se chama Original RP, pessoal. Fica muito ligado. Esse aqui é um servidor excelente, mano. Eu entrei em alguns outros servidores de RP para poder trazer para vocês, galera. Eu não curti. Achei que não tive suporte suficiente. Foi um troço meio chato, entendeu? Mas, cara, esse aqui, cara... Sério mesmo, velho. Suporte total, dá atenção pra caramba. Isso que é muito importante, velho. Não deixar ninguém na mão perdido aí, não. Beleza? Então é isso aí, galera. Deixa o seu like, compartilha. Muito obrigado e até a próxima. Obrigadão, Felipe. Valeu mesmo, cara. Fala. Isso aí, falou e fui. Fui.